Olá pessoal, aqui é Renata Moura do Destino do Viajante e hoje eu vim trazer umas dicas pra vocês aí que querem viajar sozinha ou sozinho pela primeira vez eu entrei em algumas comunidades nas redes sociais e eu vi várias pessoas perguntando na verdade, é, perguntando, pedindo experiências, relatos, dicas pra quem vai viajar sozinho pela primeira vez pra se incentivarem, pra terem coragem aí e tá viajando sozinha não eram aquelas dicas do tipo, ah, eu comprei uma passagem pra um determinado lugar eu tô indo pela primeira vez e eu gostaria que você me desse alguma dica, né que vocês me dessem alguma dica pra ir a esse determinado lugar não eram assim, eram pessoas realmente perguntando é, na verdade, pedindo incentivos, né como viajar sozinha pela primeira vez, que locais deve escolher então eu vim trazer algumas dicas aí, na verdade, umas stories ou outras bem legais assim, pra incentivar vocês a estarem viajando sozinhas, tá mulheres e homens também, assistam esse vídeo que ele é bem interessante pra vocês Bom, gente, uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte nunca viajar sozinha pela primeira vez porque você não tenta viajar pra um lugar perto várias pessoas aí querem fazer uma viagem, né, já de cara, assim, sozinha pra lugares distantes, né, pra outro país, pra outro estado e às vezes se sentem realmente inseguras pra poder estar indo aí a esses lugares então, a primeira vez que eu viajei sozinha eu sou de Recife, capital de Pernambuco e aqui em Pernambuco, no mês de julho, todos os anos tem o Festival de Inverno de Garanhões que é no interior do estado e foi a primeira vez que eu viajei sozinha, tá, foi pra lá e outra coisa, eu já tinha ido pra esse local com outras pessoas em outros anos então já sabia mais ou menos como é que era então eu tomei coragem pra ir realmente sozinha porque eu não tinha companhia esse ano pra poder ir e fui e não foi uma viagem de bate e volta, ainda à noite, curtindo os shows e voltando foi uma viagem que eu passei 10 dias então, assim, eu realmente consegui me descobrir consegui fazer coisas que eu queria fazer e que eu deixei de fazer outras vezes porque eu tava acompanhada determinado show que você quer ir mas você tá com um grupo de amigos e você acaba indo pra outro lugar é... passeios, comidas, enfim então eu acabei indo sozinha e descobri que viajar sozinha realmente é muito legal é muito divertido você se descobre, você se autoconhece então, assim, se você mora aí na capital no litoral do seu estado, né, que tem praia você nunca viajou sozinha, você pode estar indo aí pro interior do seu estado Minas Gerais mesmo, pra quem é de Minas tem muita coisa legal bem no interior mesmo, né você pode estar indo pra Monte Verde você pode estar visitando Capitólio você pode estar indo aí pra parte de Ibite Poca que é onde tem a janela do céu então, assim, se você já é de Minas você pode estar indo pra esse determinado lugar se você mora em São Paulo, capital você pode estar indo aí pra Campos de Jordão né, conhecendo ali aquela localidade conhecendo aquela cidade e aí você vai tomando coragem pra poder ir pra outro determinado lugar se você é do Rio de Janeiro você pode estar indo pra Paraty passar um final de semana sozinha né, é no seu próprio estado Arraial do Cabo Cabo Frio, Petrópolis, Teresópolis no caso Pernambuco aqui você pode estar indo pra Garanhuns, pra Caruaru, pra Bezerros ou vice-versa se você mora no interior do seu estado você pode estar indo aí pra o litoral né, passar um final de semana numa praia sozinha isso por quê? porque vai lhe preparando né, espiritualmente mentalmente também vai lhe incentivando lhe dando coragem você já fez uma viagem pequena sozinha então você pode partir pra uma maior você pode estar indo aí pra outro estado pra depois começar a visitar outro país mas assim indico muito a vocês a estarem a estarem viajando só não tenha medo, tá ok? chega na sua hospedagem faz logo amizade amizade com alguma pessoa tá? tá indo pra um determinado lugar não sai muito tarde da noite anda com dinheiro guardado em algum lugar não guarda dinheiro em apenas um local você tem uma mochila bota o dinheiro todo lá na mochila poxa, se alguém infelizmente aconteceu e você tiver uma sorte de ser roubado alguém levar o seu dinheiro sua mochila levou tudo então geralmente anda o dinheiro com uma doleira tipo uma pochete que eu coloco aqui na cintura ela é bem fininha só fica o dinheiro mesmo aberto então não faz volume coloca na cintura por baixo da blusa e assim ninguém sabe que eu tô com aquele dinheiro ali tá ok? anda também com telefones úteis gente, hospital, né? emergência é... tudo bombeiro polícia o telefone do hostel sempre avise as pessoas pra onde você vai tá ok? seja no hostel que você tá seja as amizades que você fez como também passa um whatsapp aí pra família se você não pode tá ligando porque pode ser muito distante, né? telefone paga caro então o que é que você faz? você pode tá aí mandando mensagem no WhatsApp olha, amanhã eu tô indo pra determinado lugar porque se acontece alguma coisa aí as pessoas sabem que você estava naquele determinado lugar te espera sempre em hostel, em hotel, em pousada seja o que for é... que seja bem central, né? é... você vai fazer uma viagem tenta ficar localizada no centro da cidade que geralmente é bem movimentado você não vai ter problema aí de chegar tarde da noite e encontrar rua esquisita pesquisa também sobre o motor sobre o local que você tá indo visitar tá ok? na internet gente, você encontra de tudo então você pesquisa aí na internet relatos e roteiros de um determinado lugar que você vai e lá você vai encontrar vários tipos de perrengues que pessoas passaram dicas de viagem sugestões lugar que você deve ir lugar que você não deve ir hospedagem boa, hospedagem ruim você vai encontrar de tudo e tenta montar aí também o seu roteiro de viagem porque eu digo isso é... nesse roteiro você verifica se é fácil de... se é de fácil acesso pra vocês se é difícil se é meio complicado pra você chegar lá se não é é... se várias pessoas vão pra esse determinado lugar ou se não vão quando você chega no hostel eu gosto de hostel porque é mais fácil você fazer amizade em hotel geralmente tá todo mundo trancado, né no seu quartinho e no hostel não no hostel tem mais interação então você acaba conhecendo uma pessoa quer conhecer um local que é um pouco mais esquisito tenta ir com guia não vai sozinha tá ok? é... como eu falei, né andar com telefones úteis é muito importante, gente e assim é a primeira vez que você tá indo viajar tá indo pra uma... tá indo pra um determinado lugar então tenta ir pra uma cidade grande tá ok? é... você tá indo não sei pra São Paulo conhecer São Paulo você é de outro estado tá indo conhecer São Paulo e... fica na capital na capital tem tanta coisa legal pra você conhecer e aí se você tiver mais tempo nessa sua viagem você se sente insegura lá, né na capital é a primeira vez que eu tô viajando tô em São Paulo tá tudo super legal super tranquilo conheci várias pessoas e tal vou tentar ir um pouco mais a fundo e aí começo a ir mais adentro no estado tá ok? é... porque eu digo capital a cidade em si é... porque é bem central é... tem muita gente é... várias lojas abertas às vezes até tarde da noite principalmente São Paulo que é uma cidade que não para é... vários tipos de hospedagens, né vários locais pra você comer vários lugares pra você conhecer isso eu tô falando pra sua primeira viagem tá ok? é... eu vou fazer o possível pra ano que vem tá indo pra Europa ou pra Ásia eu vou dar um jeito aí eu tô... vou... tô me organizando aí financeiramente pra poder ir e... Tailândia algumas pessoas me disseram que não é um país legal pra alguma mulher ir sozinha mas eu já vi vários relatos é... de viagem pra Tailândia de pessoas que vão sozinhas principalmente mulheres e que foi super tranquilo foi super de boa e... eu vou fazer essa viagem de dimensões ainda pra Tailândia pra Europa também várias pessoas disseram que é legal é... que dá pra você ir sozinha mas tem alguns perrengues algumas preocupações algumas coisas que você pode acabar passando por isso aparecendo no seu caminho mas é que tá problemas de viagem sempre aparecem cabe a você saber resolvê-los tá ok? então o que eu digo pra vocês aí que nunca viajaram pela primeira vez para pensa se realmente é isso que você quer espero que sim porque viajar sozinha é ótimo é... eu me identifico muito quando viajo sozinha eu prefiro viajar sozinha do que acompanhada até porque eu já falei em outros vídeos meus quem acompanha aí pode tá cansado de ouvir mas viajar sozinha não é estar sozinha eu viajo sozinha mas no meio do tema eu faço muitas outras amizades conheço várias pessoas algumas que eu conheço só pela época da viagem mesmo que me faz companhia que se ajuda é... algumas amizades eu levo aí pra vida toda e isso é muito bacana muito legal então assim faz amizade pra onde você vai vê se realmente você quer viajar sozinha não compra uma passagem por impulso tá ok pesquisa qual local você quer ir porque uma das viagens também que eu fui sozinha que foi pro Rio de Janeiro apareceu assim eu tinha feito uma listinha de lugares que eu queria conhecer o Rio de Janeiro tava por último não me identificava muito com a cidade eu não sei acho que portanto passava na televisão portanto vi as pessoas falando eu achava que era um local que era bem prático as pessoas iam conhecer ia ficar aquela mesmice de locais enfim eu não tinha muita vontade pra conhecer e quando eu decidi vou fazer uma viagem esse ano várias viagens durante esse ano vou fazer uma listinha dos lugares que eu vou e o Rio de Janeiro acabou sendo o primeiro porque quando eu entrei no site de companhias aéreas pra procurar o preço o preço de passagens Rio de Janeiro estava 150 reais e de volta então foi uma oportunidade que eu tive e comprei foi o primeiro que eu fui me apaixonei pela cidade amei o Rio de Janeiro todo ano eu acabo voltando no Rio de Janeiro se foi em 2014 eu fui em 2014 fui em 2015 fui em 2016 em 2015 eu fui duas vezes então assim eu me identifiquei muito com a cidade tá ok? então assim faz uma lista dos lugares que você quer conhecer tá ok? procura relatos e roteiros de viagens sugestões dicas aí desses lugares procura ver qual a passagem que mais se encaixa no seu orçamento pra algumas pessoas dinheiro pode não ser o problema então você faz a relação aí vê os roteiros e vê o que mais lhe agrada mas no meu caso mesmo eu fiz a relação fui pro que foi mais econômico e super amei viajar pra esse local sozinha então assim faz essa relação pesquisa sobre esse local veja relatos e vá gente não vem com essa de eu queria dicas relatos experiências que alguém pudesse me contar pra eu poder ir porque eu preciso ter coragem eu tô querendo viajar sozinha eu nunca viajei mas eu preciso encorajar quem vale da coragem é você mesma tá ok? o que foi bom pra mim pode não ser pra você então esse vídeo ele não foi apenas para mulheres até porque eu vi vários homens falando sobre isso também que nunca viajou sozinha gostaria mas tem receio uma pessoa entrou em contato comigo por mensagem no meu perfil pessoal mesmo né não foi o perfil destino do viajante né do meu blog nem da minha fanpage foi pessoal meu remura e perguntando dicas pedindo dicas pra ir ao Vale do Catimbal que é aqui em Pernambuco então assim passei umas dicas e tal então é o que eu digo viaje sim sozinha ou sozinho não tenha medo de nada tá ok? é só você se organizar não vou ter coragem mas não é ter coragem não precisa de coragem pra viajar eu precisei simplesmente ir eu senti que eu tava na época de ir e fui acho que eu tava mais preparada espiritualmente fisicamente mentalmente do que com coragem então é isso que eu tenho pra vocês hoje viaje sim sozinha ou sozinho não perca essa oportunidade pelo menos uma vez na vida você deve fazer isso eu falei em outro vídeo que você deveria estar viajando aí pelo menos uma vez por ano sozinha pra poder estar se conhecendo se identificando tendo sua independência é muito bom você acordar a hora que você quer preparar o seu roteiro ter liberdade de você alterar o seu roteiro conhecer pessoas maravilhosas no meio da viagem e o que eu digo mais uma vez é viaje sozinha sim tá ok? se você tiver gente alguma dúvida sobre viajar sozinha pode entrar em contato comigo tanto no perfil pessoal não tem problema aí por mensagem eu só peço que se vocês me adicionam se vocês me adicionarem deixam mensagem dizendo assim o que é ah, eu sou fulano assisti o seu vídeo conheci porque muitas pessoas também me adicionam e não dizem nada eu fico sem saber com a intenção dessa pessoa só fazer amizade só enfeitar o meu perfil tá me acompanhando aí durante as viagens então é o que eu digo tá ok? pode adicionar sem problema se você procurar no facebook remoura tá ok? R.E.R.Moura me adicionou deixa uma mensagem só pra saber quem é tá ok? direitinho de onde me vi ou sei lá siga o facebook destino do viajante pode deixar mensagem lá pra qualquer dúvida que vocês tiverem tá ok? curta também siga o blog tá ok? destino do viajante assista os vídeos aqui no youtube eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês esses links sigam também no instagram no instagram eu sempre tô postando diariamente tá aí várias fotos de viagens minhas e gente eu vou deixar na descrição do vídeo também um link do segredo das viagens tá ok? no comecinho no comecinho mesmo na viagem de minhas viagens eu comprei esse material esse ebook aí do vídeo aulas também do segredo das viagens comprei li e me ajudou bastante tá ok? tudo que eu fiz foi coisa minha independente meu mas é um material que eu indico bastante pra vocês então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo ok? então um beijo pra você e até a próxima